VOTE COMER, VOTE COMER, VOTE COMER, VOTE COMER OK E aí, e aí? DJ Xenica! Esse é o Didi Luiz do Grau Dando grau Muzupi de cachorro Muzupi de cachorro Não vinha tudo a vencer Não vinha tudo a vencer Vou te comer Vou te comer Vou, 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 vou te comer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL